Vamos lá gente, são 12 horas e 7 minutos, eu quero mandar um beijo muito especial pra Maria Eduarda, que é sobrinha do nosso querido Ivan Nascimento e que eu vi na barriga. Olha aqui ela, que família linda. A Maria Eduarda é essa aqui da esquerda, não, essa da esquerda é a mãe, tá gente? É a do meio, Márcia Muneme, esse é o Miguel, que é o mais novo integrante da família, a Maria Eduarda é a do meio, que tá fazendo 16 anos, linda, e o Eduardo Teixeira, que é o da direita. Eita! E o Eduardo DiCaprio tá secando ela, né? Olha aí ó, ela é apaixonada pelo Leonardo DiCaprio, é o aniversário dela, 16 anos, eu me lembro quando eu fui pro casamento dos pais dela e ela já estava lá, né? Ela estava na barriga da Marcinha, Marcinha nem sabia que era uma menina, e ela pensou que ela estava engordando, e olha aí os 15 anos da Eduarda, que eu também estava lá, né? Diga-se de passagem, linda, e hoje ela tá fazendo 16 anos. Duda, parabéns, muita alegria, você é linda, seus pais são maravilhosos, amos de paixão, já conheço há muito tempo, a gente não pode nem dizer há quanto tempo, porque senão entrega a idade, mas são pessoas maravilhosas, essa família linda, que é a família Teixeira, que sempre me acolheu, me deixava dormir na cadeira, estudava junto com a tia dela, que é a Patrícia Teixeira, que é a esposa do Ivan Nascimento, e essa é uma homenagem do Ivan Nascimento para a linda Eduarda, e tá todo mundo em casa assistindo, eu vou mandar o meu beijo de peixinho, coração explode pra você, especialíssimo, aqui, na câmera do nosso Maurício. Atenção, Duda, podia botar aquela música do Titanic, né? Já que a Duda Norte de Capita tá lá? Vamos lá. Não, menino, meu Deus! Aves Indomáveis, Titanic, enfim, beijo pra todos vocês. Olha só, gente, se andou, tá bom, já chega, Gesi, já deu. Vai colocar a foto do... vai colocar a foto também do Robson aqui? Não, né? 12 e 9, ele vai falar de quê, o Fred? Vai falar de quê, o Fred? Tá bom, vamos lá. Você que tá aí do outro lado, a gente vai trazer mais um quadro nesse dia tão especial aí do nosso Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a gente vai ao vivo com o Fred Rocha agora, que tá num CAPS, que ele tá conversando lá com psicólogos, psiquiatras, sobre a saúde mental. Em épocas que a gente procura tanto a saúde do corpo, a gente precisa também ter a saúde mental, né, Fred? Bom, boa tarde pra você. Boa tarde, Marcelo Esmael. Boa tarde a todos que estão acompanhando o programa agora, exatamente. A gente já acostumou a falar em novembro azul, o do Bru Rosa, né, que cuida inclusive da saúde da mulher, o novembro azul da saúde do homem. Aí chegou também o janeiro branco, que cuida da saúde mental das pessoas. Foi por isso que nós, agora pela manhã, viemos a um CAPS, que é um centro de atenção psicossocial que fica aqui na zona centro-sul da capital. O CAPS atende as pessoas que têm algum transtorno, algum envolvimento com drogas, bebidas, porque aqui as pessoas, tanto elas passam a noite, quanto também tem aqueles atendimentos que são isolados. As pessoas vêm, são atendidas e depois retornam pra casa. Inclusive tem um grupo de dança aqui, porque essa questão do entretenimento ajuda bastante essas pessoas a recuperar e sair do vício. A gente vai conversar agora com a Efetimia Simões, que é aqui da gerência de atenção dos CAPS, que vai explicar pra gente a primeira vez que a Prefeitura adere a essa campanha Janeiro Branco. O que vocês estão fazendo, além do que vocês já fazem normalmente, por conta dessa campanha? Ok. Primeiro, boa tarde a todos os telespectadores. Estamos hoje aqui no CAPS AD, mostrando pra vocês um pouquinho das nossas atividades. É a primeira vez que, na verdade, Manaus aderiu à campanha Janeiro Branco, que foi uma iniciativa de cinco psicólogas, que são autônomos, e convidaram a Secretaria Municipal de Saúde e a Suzana pra apoiar a campanha. Então, a gente da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, nós estamos apoiando, então estamos promovendo dentro dos nossos CAPS todas as atividades voltadas pro tema da campanha, que é quem cuida das emoções, cuida da vida. Então, a gente vai trabalhar esse mês de janeiro todo as atividades voltadas pra campanha, fazer com que as pessoas reflitam sobre a saúde emocional, o que estão fazendo da sua vida. Porque janeiro geralmente é o mês propício pra isso, porque no início de ano as pessoas estão mais propensas a repensar sobre as suas atitudes. Então, janeiro branco veio justamente pra isso. E a gente do CAPS, a gente vai trabalhar também, não só a doença, a prevenção. Porque os CAPS, a gente trabalha com os transtornos mentais. Aqui no CAPS AD, são pessoas que estão, hoje, com problemas relacionados ao uso abusivo de outras drogas. E os outros CAPS trabalham o transtorno mental. Então, geralmente, as pessoas já chegam no nosso serviço adoecido. E a ideia é fazer com que a gente possa prevenir esse adoecimento. Então, é pra isso que hoje, todo mês de janeiro, nós vamos trabalhar isso, a prevenção. Esse centro aqui, obrigado pelas suas informações, esse centro aqui, inclusive, a gente tem uma estrutura bem bacana aqui. A gente pode mostrar ali as sacadas, que é onde ficam os dormitórios, que as pessoas que precisam pernoitar, que estão internadas aqui, ficam, tem seis pessoas internadas aqui, por conta dessas situações. Uma mulher e cinco homens. E aí, como eu já falei anteriormente, essa questão do grupo de dança, ajuda essas pessoas a vencer esse vício. Por exemplo, tem aqui o Luiz Carlos, que está oito meses, sem qualquer envolvimento com bebida, com droga, e ele está aqui nesse centro, justamente pra tentar fugir disso aí, né? A dança tem ajudado você bastante a se viver livre dos vícios, e aí dos transtornos mentais também? Teve, sim, graças a Deus. Hoje, através da dança, eu consigo manter o meu foco mais na saúde, na minha saúde mental, no meu bem-estar. É o que está trazendo vida pra mim, né? Pra mim continuar nessa minha caminhada aí. Eu passei 19 anos nessa vida, nos vícios das drogas, hoje, graças a Deus, isso não faz mais parte da minha vida. E eu estou levando a vida hoje, graças a Deus. Bacana, Luiz Carlos. A história do Luiz Carlos é a história que também pode, de repente, incentivar alguém que esteja passando pelos mesmos problemas, procurar ajuda. A Luciana Lopes, que é a diretora aqui desse CAPES, tem seis pessoas internadas, mas tem também aquelas que vêm no atendimento dia a dia, né? Quantos atendimentos, mais ou menos, vocês fazem por dia? Durante o dia, a gente atende, em média, 70 pessoas, de 70 a 80 pessoas, em diversas modalidades de atendimento, né? A gente também trabalha com a questão do uso e abuso de álcool, não só na perspectiva da internação, mas sim de acolhimento de urno, que é o hospital dia, de atendimentos pontuais. Então, cada pessoa vai ter a sua modalidade de atendimento. Para buscar o atendimento, basta vir aqui? Como é que é? Isso, demanda espontânea, pode vir aqui, sem encaminhamento, não precisa. O primeiro atendimento, a gente está acolhendo das 7 horas da manhã, às 17 horas. Aqui o endereço é Efigênio Salles? É, a gente explica, né? Não é bem, né, Efigênio Salles, mas vindo para Efigênio Salles, sentido Paraíba Coroado, depois que passa o Ministério Público Federal, logo naquela curvinha, tem uma drogaria, aí entra nessa rua da drogaria, aí uma casa de dois andares azul. É bem fácil mesmo de a gente identificar. Agora também tem a mulher que eu falei que está aqui há 17 dias, porque existe um período que as pessoas passam aqui e aí depois elas precisam sair, né, porque aí precisa dar espaço para outras pessoas precisam também. No caso, a Catiana, né, Catiana? Você está há quanto tempo aqui já? Há 18 dias e agradeço primeiramente a Deus, aqui é um sucesso para quem vive no mundo das drogas, para quem quer se recuperar da doença mental. Então eu queria agradecer primeiramente a Deus, a você, a Márcia Elasmar, que está dando oportunidade para a gente, né, para mostrar o trabalho dos nossos amigos aqui das danças e agradecer também a direção do hospital, ao secretário da CENSA e da Suzã também. E eu queria mandar um beijo especial para a Márcia Elasmar. Deus está com nós, Márcia. Obrigada que você nunca desistiu de mim. Você sabe muito bem quem sou eu. E o prefeito de Manaus, né, se não fosse ele nos ajudar, e colocar... E queria agradecer todos os meus amigos aqui, porque aqui a gente é uma família. Estamos se tratando. Quando eu sair daqui, eu tenho fé em Deus que eu vou sair outra pessoa e vou dar orgulho à minha família. Ok. Tá bom? Obrigado. Está aí, olha aí, Márcia Elasmar. Conhece você e aí também o depoimento dela. Bem interessante. Só para esclarecer, como a gente já falou, esse CAPS aqui atende pessoas com envolvimento com drogas e também com... envolvimento com bebida. Agora, tem outros dois CAPS. Um atendimento infantil juvenil e o outro que atende também aquelas pessoas com os problemas mais sérios, né, esquizofrenia também, a questão da bipolaridade. Então, você pode entrar em contato com a CENSA e saber, de fato, qual CAPS você precisa procurar de acordo com a sua necessidade ou a necessidade do ente familiar, caso você esteja acompanhando aí o programa e ficou interessado nesse serviço. Janeiro Branco chama a atenção por um problema bastante pertinente, mas que as pessoas ainda têm um certo receio em tocar nessa situação que é, de fato, a depressão, a tristeza que leva a todo esse tipo de doença. Então, essas são as informações direto aqui da zona centro-sul da capital. Eu deixo com vocês com imagem aqui do pessoal. Obrigada, Fred. Eu estou olhando ali porque eu estou me lembrando muito bem da Catiana. A Catiana é uma pessoa que realmente precisou de muita ajuda, sempre precisou de muita ajuda e sempre esteve na Secretaria Estadual de Saúde, que é onde eu cumpro lá o meu segundo turno do dia e a gente sempre teve muito contato com a Catiana. É uma mulher que tem filhos, tem muitos filhos e sempre tentou cuidar muito bem deles, mas, infelizmente, o vício atrapalhava muito a Catiana. Eu espero, francamente, que ela se recupere e eu confio que todos vocês que queiram realmente sair desse mundo só por hoje vão conseguir. E é assim, movimentando o corpo, ocupando a mente, ocupando o corpo, cansando o corpo que a mente vai ficar livre de tantas problemáticas e de tantas dificuldades que se tem para quem é adicto. Uma vez adicto, sempre adicto. Mas, se Deus quiser, só por hoje, todas as pessoas que têm vício, que têm algum tipo de vício, que é viciado, vai conseguir recuperar a sua vida, recuperar o amor da sua família, recuperar a confiança da sua família. Está aí esse janeiro que é tão importante, janeiro branco, e esse tratamento que é tão importante para quem tem um vício. Para todos vocês, muita força e muita coragem. Esse foi, mais uma vez aí, o nosso quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento, Vic Vaporubi, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em cinco minutos. Doze horas e dezoito minutos, é nesse momento que eu viro para você, e a gente vai fazer um vício. solta a sirene, porque a polícia prendeu o grupo de criminosos que assaltaram a agência dos Correios, o grupo de criminosos que assaltou a agência dos Correios em Presidente Figueiredo. Parte do dinheiro foi recuperado e os suspeitos eram especialistas em roubos de cofres inteligentes. Tá pra ti? Tá pra ti, porque pra eles não tá mais não. A Priscila Gama foi lá fazer e a gente vai trazer as informações aqui na tela. O primeiro a ser preso do grupo foi Marcelo Pires de Melo pela Polícia Rodoviária Federal horas depois do crime. A prisão do restante foi aqui na capital. Com os criminosos foram apreendidos quase 112 mil reais e este revólver calibre 38 que teria sido utilizado em outros roubos. Durante os depoimentos as informações deles divergem em alguns momentos. Eles mencionam que houve uma quantia de 170 mil, outros falam que 150 mil. Os correios ainda não mencionaram a quantia estabelecida. Segundo a polícia em menos de 30 dias o grupo de criminosos cometeu 7 assaltos em comércios, cofres de empresas e casas aqui em Manaus. O último crime foi em uma agência bancária em Presidente Figueiredo nessa terça-feira. Este vídeo mostra um dos roubos dessa vez a um cofre inteligente. A polícia ainda procura por um quinto envolvido identificado como Antônio Marques Almeida dos Santos cunhado de Marcelo Pires de Mello que já está preso. Em depoimento Luiz César Machado confessou que além de ajudar nos roubos estuprava mulheres. houveram dois casos de estupros a mulheres e a partir daí serão apurados todos os procedimentos onde responderá não só por roubo majorado associação criminosa e também o estupro. Luiz César Machado Marcelo Pires de Mello Oscar Célio Carneiro e Valéria dos Santos vão responder por roubo majorado e associação criminosa. E o delegado Adriano Félix disse ainda estupro também a quadrilha também cometeu o crime de estupro ou seja, não basta ser assaltante tem também que ser estuprador porque eu ouvi isso não ouvi? do delegado Adriano Félix então todos eles já estão presos falta um ainda ainda falta um mas eu não tenho dúvida de que o delegado Adriano Félix vai trabalhar incessantemente como já faz com toda a equipe de investigações na delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações e eles vão chegar a esse um que está faltando porque os compichas vão entregar vão entregar porque não tem jeito vai ter que fazer ali acordo pela ação premiada aquela história toda então não vai ter conversa fiada não não vai ter chora minha nega não eles vão ter que entregar porque não tem para onde ir para onde correr não agora viver nesse mundo de crime não vale a pena está aí na sétima vez que assaltou perdeu o dinheiro todo e agora vai gastar o dinheiro dos outros assaltos para pagar advogado é vai gastar dinheiro para pagar advogado vai todo mundo preso agora tu imagina que tu vai pegar lá pela frente 12 horas e 21 minutos a gente vai trazer outra notícia para você olha só gente uma criança de apenas 2 anos está internada com suspeita de intoxicação por entorpecente a criança está no hospital e pronto-socorro Platão Araújo na zona leste de Manaus que notícia escabrosa é essa quem vai trazer para a gente os detalhes é o Juscelio Paiva aqui na terra Juscelio é isso mesmo pois é Marcelo Asmar o caso veio à tona na tarde desta quarta-feira depois que os médicos do hospital e pronto-socorro Platão Araújo acionaram o conselho tutelar da zona leste a criança uma menina de 2 anos deu entrada na unidade de saúde com suspeita de overdose e com os batimentos cardíacos acelerados de acordo com o conselho tutelar a suspeita é que ela tenha ingerido drogas supostamente maconha o conselho tutelar informou que a criança deu entrada em estado de coma por causa da intoxicação segundo o conselheiro tutelar que atendeu a ocorrência esta foi a segunda vez que a menina deu entrada aqui na unidade de saúde com sintomas de overdose porém a mãe dela informou que na área onde elas moram aqui mesmo na zona leste de Manaus funciona uma boca de fumo e ela acredita que a criança tenha pego restos de drogas e consumido na área onde elas moram de acordo com a direção do hospital o estado de saúde da criança é considerado estável o caso foi registrado na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente e a mãe pode ser indiciada por negligência Juscelio Paiva parou agora obrigada Juscelio essa história não me convenceu nem um minuto uma criança de dois anos vai lá para os fundos da casa onde quer que seja sozinha e pega restos de droga qual é o viciado qual é o adicto que vai deixar a droga jogada no chão eles fumam até a beira do dedo se der sopa queima a boca queima tudo para não deixar nada não sobrar nada como é que uma criança é intoxicada com o uso de entorpecente com o entorpecente porque tem uma boca de fumo no fundo só se a casa que a criança está morando é a boca de fumo e estão fumando perto da criança aí sim justifica uma overdose como essa agora uma criança não vai lá catar lixo e se foi é mais irresponsável ainda a mãe que não atenta para onde a criança está que não toma cuidado do que a criança está fazendo a criança vai comer cocô e a mãe vai deixar a criança vai comer resto de lixo e a mãe vai deixar ah, faça-me um favor são 12 horas e 24 minutos com essas imagens a gente vai para o intervalo e volta já já não sai daí não